Hoje nós vamos continuar nosso estudo sobre personagens bíblicos pouco conhecidos. Agora, esse personagem, Eliabe, ele não tem muita informação, é pouco, mas o seu irmão, famoso demais, irmão, nós conhecemos. Ele, Eliabe, conhece pouco. Aonde? Primeiro Samuel, capítulo 16, capítulo 17, é o foco da vida dele. Vamos orar? Depois vou dar detalhes sobre a sua vida, nós vamos aprender sobre ele. Oremos. Obrigado, Deus, Pai Celestial, pela vida de Eliabe. Nós podemos estudar e aprender, fazer o certo, fazer o errado, como pela sua vida. Então, peço que o Senhor me abençoe, então, neste momento, que eu possa, com clareza, livras, vontade sua, ensinar, e que cada um possa entender, se alegrar e estar mais firme. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eliabe, conhece o seu irmão? Ó, vou dar uma dica. O seu pai se chamava Gessé. Conhece? Gessé. Filho Davi. Davi, exatamente. Então, Eliabe, irmão de Davi. Os dois são irmãos. Eliabe é o mais velho irmão. Davi é o caçula. Então, são oito irmãos homens. Oito irmãos, tá? Mais velho, Eliabe. Oitavo, Davi. Davi. Então, o pai se chamava Gessé. Primeira Crônicas, capítulo 2, versículo 13. E Gessé gerou Eliabe, seu primogênito. Então, primeiro nascido. Então, nós conhecemos a família. Certo? Gessé, um homem, que tinha filhos, oito, tinha filhas, duas também. Oito homens, duas mulheres. Primeiro sendo Eliabe. Você já conhece a história, mais ou menos, a história de Davi. Lembra? Davi era um homem baixo ou alto? É o que era o Davi. Baixinho. Sim, um jovem frágil. Agora, o seu irmão, Eliabe, era diferente. A Bíblia diz, primeiro a Samuel. Samuel, tá gravando? Primeiro, tá ligado? Tá, ok. Então, a primeira Samuel, capítulo 16, versículo 7. Porém, o Senhor disse para Samuel, não atentais para sua aparência, sua grandeza de estatura. Então, a Bíblia diz que era grande. Ele era um homem grande, provavelmente musculoso. Ele trabalhava no exército. Então, um homem grande, forte, contrário de Davi. Baixo, simples, mal, a gente pensa como um homem simples. Não era grande. Então, Eliabe, o homem grande, contrário de seu irmão, não eram iguais. Às vezes, nós olhamos irmãos, todos iguais. Mas, uma família de Gessé, diferente. O primeiro era grande. Os outros, não sei todos. Mas, o último, é mais baixinho. Mais fraco do que o primeiro. E a Bíblia mostra, também, 1 Samuel, lá no capítulo 17, versículo 13. Que Eliabe, ele estava no exército. A Bíblia fala aqui, seguiram Saúl. Saúl, quem que era? O rei. O rei. Então, seguiram ele para a guerra. Que era o nome Eliabe e outros também. Então, Eliabe era, provavelmente, um homem até importante no exército de Saúl. Certo? Então, você percebe, pelos versículos, que ele era um homem grande. As pessoas olhavam para ele e pensavam, ele podia ser um rei. Por causa da sua aparência. Parece, combina com o rei. Você pensa, como melhor rei? Um homem forte ou fraco? É. Rei? Fraco? Eu, eu, eu. Não. Você escolhe, rei, vontade. Rei combina como? Forte. Bonito ou feio? É assim, né? Sempre bonito ou bonito. Mas, é um homem importante. Um homem luta, corajoso, forte. Ó, esse combina com o rei. Então, a história segue assim. Gessé tinha oito filhos homens. Mas, o rei, Saúl, ele já desviava. Coração errado. Temoso. E Deus, então, ó. Deus rejeitou. Continuava rei. Mas, futuro, vai sair, outro vai entrar no seu lugar. Deus já avisou. Já. Não é que ele saiu na hora. Deus, assim, deixou ele continuar como rei. Mas, já avisado, eu rejeito você. Então, Deus estava preparando outro rei para tomar o seu lugar. Agora, Saúl continuava como rei. E quem era o sacerdote, a pessoa responsável por ungir? Samuel. Samuel. Então, Deus avisou Samuel. Vá lá até essa cidade. Vá lá, porque eu vou te mostrar quem você vai escolher ungir novo rei. Samuel estava com medo, porque se o rei descobrir, ele ficava bravo. Deus falou, não. Você vai lá, vai oferecer sacrifício. Porque é sua responsabilidade. Como sacerdote, Deus falou, vá lá na cidade, chama as pessoas para oferecerem para Deus. Tudo bem. Então, Samuel foi lá na cidade onde morava. Eliab e os irmãos Davi moravam nessa cidade. Chamou, vamos lá. Eu vou oferecer um sacrifício. Sua família, por favor, venha. Então, Gessé e os filhos foram juntos. E estava na hora, então, Samuel escolher. Escolher não. Deus ia mostrar para Samuel qual novo rei e futuro. Saúl continuava. Mas, um dia, hoje, escolhe ele, já preparava o futuro, tomava o seu lugar. Então, Samuel não sabia quem. Então, Gessé, por favor, sua família faz uma filha. Né? Pronto. Aí, viu o primeiro, o filho. Eliab. Samuel olhou. É ele. Ótimo. Por quê? Porque ele, ó, trabalha. Soldado. Guerra. Forte. Corajoso. Alto. Bonito. Esse é bom. E Eliab, eu acho que também pensava. Eu podia ser rei. Eu? Esforço. Preguiça, não tenho. Sou forte. Corajoso. Né? Então, Samuel, pensa. É ele. E resposta de Deus? Não. Não é ele. Versículo 7, a Bíblia fala que Deus, ó. Deus não aceitou Eliab. Não é ele. Um homem grande, forte, podia ser ele. Mas Deus, não. Deus, ó, rejeitou. Pensa, então, o que começou no coração de Eliab. Samuel. Então, começa. Satanás, ó, começou. Por que não? Deus não aceitou mim? Por quê? Já, ó. Começou. Por quê? Pensar como, né? Aí, é ele. Por quê? O irmão. Foi esse o segundo? Não. Samuel. Samuel. Não é? Não é? Esse é? Não é? O outro? Não. Quinto. Né? Cada escadinha. Mais velho. Até o último. Não. 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 Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Tudo? Não. Tá bom? Tá bom? Pai, só? Só sete? Só sete? Sete. Não. Falta o último. Tá lá, no campo, ele cuidando, ovelha. Só esse. Deus mandou chamar ele. Os sete, fortes, talvez, né? Combina. O pai nem chamou o Davi, porque, ah, é menino. Ele, rei, nunca. Deixa pra lá. Os sete, vamos ver. Não, 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 não. Chama, então, Davi. Imagina os irmãos, né, de pé. O quê? Davi. Piada. Lá vem. O que foi? E Deus falou, sim. Este, Davi, eu escolho ele como rei futuro de Israel. Piada. Então, e pensa só o coração de Eliabe. O irmão mais velho, Deus disse não. Se, por exemplo, o segundo, ele escolhe esse, esse, tudo bem. Mas, Deus escolheu o último. Ca-sula. E o mais fraquinho. Como? Então, já começou no seu coração, amargura, já começou ciúmes, problemas, foi juntando dentro do seu coração. Eu tenho uma foto aqui. Eu penso que é como isso, né? Bonito, bonito, bonito. Não, 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 não. Sim. O último, mais feinho, que nós despreza. Deus escolheu. Olha, você não sabe o que Deus tem planejado para a sua vida. Você pensa, ai, eu, eu sou nada, eu sou defeito. Por que Deus escolhe? Mas, Deus quer abençoar a sua vida. Deus quer usar você. Então, cuidado, seu coração é o principal. E Deus disse a resposta. Por que? Eliabe? Não. Dali sim. Por que? Então, em quinto lugar, É a resposta mais importante, né? 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Porque o Senhor não vê como o homem igual. Não é isso. Porque o homem vê só, né? O olho está ali. Eu vejo. Mas, Deus, Ele vê o coração. Então, nós não conseguimos enxergar por de dentro. Impossível. Mas, Deus, Ele vê sentimento. Deus vê pensamento. Deus vê tudo dentro do coração. E Deus, olhando os irmãos, primeiro Ele abre. Veio seu coração. Esse não combina com o rei. Ele é grande, forte, bonito. Tudo bem, mas o seu coração não é melhor. E Deus escolheu o último, mais baixinho, mais magrinho, mais fraquinho. Tá, Vim? Porque Deus via o seu coração. Esse é o mais importante. Então, tanto faz você bonito como o pastor Carlos, o feio como o Mateus. Não sei. Tanto faz você rico ou pobre, você inteligente ou meio conhece o povo. Tanto faz você homem, mulher, velho, jovem. Tanto faz. Deus pode usar você. Você pensa, ah, eu sou nada. Deus conhece o seu coração. Jeremias. Jeremias, capítulo 17, versículo 10. Eu, né? Eu, o Senhor, esquadrinho. O que é isso? Parece? Tá vendo a pessoa? Vamos lá. Tira a foto, né? A pessoa olhando assim. Deus faz isso. Deus olha. Deus olha o quê? A cor do seu olho? A cor do seu cabelo? Deus olha? É isso? Não. Deus olha o quê? O coração. Deus olha. O seu coração. Também em Salmo, capítulo 44, versículo 21. Ele sabe os segredos do seu coração. Tem coisas que você nunca contou a ninguém. Seu segredo. Mas Deus conhece. Deus sabe. O que você pensa lá no fundo. O que você nunca contou. Deus viu e já sabe. Tudo. Provérbios, capítulo 21. Versículo 2. Todo caminho do homem é reto aos meus olhos. Então, eu penso, eu acho. O meu caminho está certo, é reto. Por exemplo, você faz coisas na sua vida. Escolhe, decisão, futuro. Você pensa, acha que é melhor. Eu estou certo. Caminho certo. Às vezes, você está errado. Aí você pensa, eu estou certo. Mas o Senhor, Ele sonda. O que? O seu coração. Então, uma sonda. Um hospital de sonda. O que significa? Já viu? No hospital, sonda. O que que é? O que que é? Ultrassom. Som. O que que é? Ultrassonda. Ou sonografia. Mas é a mesma ideia. Por quê? Faz o quê? Vai fundo. O que é? 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 Então, ultrassom. Certo? Vê dentro. Mesma coisa. Deus, olha lá. Deus vê dentro do coração. Então, Deus está igual a navio. Certo? Como sabe fundo? Tem o que lá dentro? Tem um aparelho. Certo? Não é o olho, não. É um aparelho que emite sons. E volta. Tecnologia. Eu não entendo tudo. Mas é um nome. É o quê? Uma sonda. Porque está pesquisando fundo. Pessoa não vê. Mas a sonda consegue ver. Deus, ele vê fundo. Ele vê tudo. Na nossa vida. Deus via o coração de Eliab. Então, passou-se um tempo. Eliab. Não escolheu. Continuou na luta, trabalho, exército. Continuou lá. Aconteceu que um inimigo forte, filisteu. Filisteu. Um grupo inimigo contra Deus. Um povo do mundo, que não tem Deus, tinha essa guerra. Mas, Israel, medo do inimigo. Por quê? Tinha um gigantão. Um homem, Golias. Golias. Conhece? Golias ou Golias. Ele é do inimigo. Muito alto. E o povo de Israel, morrendo de medo dele. Ninguém queria ir. Conta ele. E Golias, lá de longe, olhava e zombava do povo de Deus. Este povo de Deus. E eu, zombava e zombava. Chama. Qualquer um. Conta a mim. Vamos lá. Ninguém queria coragem para ir contra ele. Ele e Abi também não aceitou. Via aquele gigante. Aí, Gessé, o pai, casa, né? Preocupado, porque ele fica os três dentro do exército. Mandou, tá bem? Por favor, leva comida, coisas, dê para eles. E aí, está tudo bem? E aí, você me dá um retorno. Então, Gessé, arrumou. Levou comida, arriscou os suprimentos. Chegou. Viu lá, comido e brinco. Deu, obrigado. Distribuiu aí. Viu Golias. Zombando de tudo. Gessé, vocês não querem? Quem que é ele? Quem que é ele? Os humanos de Deus? Davi, eu vou. Aquele baixinho, né? Imagina, todos os soldados. Capacete, espada, olhando para Davi. Ele. Mas ele, coragem. Os outros, ninguém queria ele. Quando, então, o irmão Eliabe, viu Davi, não gostou. Versículo 28. Então, ouvindo Eliabe, o irmão mais velho, Davi estava conversando com os amigos, os outros soldados. Vocês não querem? Por que você aceita ele? Golias. Zombado de vocês. Por quê? Eu vou. Irmão, viu aquilo? O irmão fala. Acendeu-se a ira. Contra o seu irmão Davi. Agora, peraí. Irmão. Carne e sangue. O irmão veio ajudar. Veio dar comida. Ele quer ajudar na luta. Podia. Oh, obrigado. Mas não, ele. Irou-se. E disse. Por que você veio aqui? Para quê? Você deixou as ovelhas suas à toa. Por quê? Eu conheço. Você, ó. Eu conheço. Você é maldade do teu coração. Você desce aqui para lutar. Então, ele acusou falsamente. Davi veio com o coração mau. Deus via o coração limpo, puro. Davi estava obedecendo o pai. Levando comida para dar para os soldados. Vendo. Irmão, está tudo bem? Saúde, tudo bem? Volta para casa e conta para o pai. E o irmão? Imagina, ó. Já todo esse tempo. Lá atrás. Lembra? Não para mim. Escolher o irmão. Entendi. Tudo bem. Eu acho que o ódio no coração foi aumentando, aumentando. E ele, ó. Não gostava de Davi. Talvez disfarçava. Aí aconteceu. Eu acho. Ele, ó. O irmão podia, contra Golias, medo, talvez vergonha, né? E ele aceita, baixinho, aceita. Então, ele ficou irado, brigou com o irmão. Ele falou, eu fiz o quê? Certo? Então, nós percebemos que o coração de Eliabim estava totalmente errado. Nervoso, irado, contra o irmão, que estava sendo obediente, carinhoso e corajoso. Depois, detalhes, o nome dele, ó. Some. Ele falou, mas nada dele. Então, nós percebemos que Deus deu detalhe do ruim da sua vida. Depois, apaga. Certo? Não falo mais nada. Só isso. Davi, ele, ó. Só isso. Só. Capítulo 16 e 17. Só. De 1 Samuel. Então, Eliabim. Nós sabemos que um homem grande, forte, corajoso, assim, porque estava no exército. Mas, coração errado, nervoso, e Deus não abençoa isso. Então, Davi conhece o irmão, primeiro, mais velho. Eliab, olha. Eu não quero copiar o seu coração. Eu quero evitar o seu jeito, né? Então, o resumo de Eliab, você pesquisa, aprende como evitar. Olha, se você está pensando passado, alguma coisa aconteceu, uma pessoa ofendeu, não é bom segurar isso, não. Confessa a Deus, olha, perdoa a pessoa. Mas, Eliab, não conseguiu perdoar o irmão. E, Davi não tinha culpa, culpa dele não tinha nada. Mas, ele ficou nervoso, brigou contra Davi. Por causa disso. E, Davi, então, Deus usou ele, abençoou, lutou contra Golias, venceu ele, depois ele se tornou rei. Mas, Eliab, o que aconteceu? Não sei. Só. Só isso, né? Se ele tirasse um bom coração, podia mais famoso, mais bênçãos, vitórias. Mas, não tinha, não tinha. Deus usou o menorzinho para mostrar o que é certo. Vamos orar neste momento, então? Deus, obrigado pela vida de Eliab, um homem, o irmão mais velho de Davi. E nós sabemos que, tanto faz aparência alto, forte, bonito, baixo, feio, e o pai, mas o que importa é o coração, é dentro, os pensamentos. Deus, ele me vê tudo isso. Obrigado, pai. Eu oro, então, nos ajude a ter um coração limpo, uma mente limpa. Abençoe cada um. Que nós possamos também evitar de julgar outros, mas nos preocuparmos com o nosso coração. Agradecemos por Davi, que foi um bom exemplo contra o seu irmão Eliab. Nós oramos com gratidão no coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Não seja um Eliab, evite isso, mas seja com Davi. Davi. Coração que Deus via e Deus aprova. Amém. Amém.